E pedi a um representante da Comissão de Solão, se faz favor. Em nome da Junta de Freguesia de São Brás, queria-lhe entregar esta pequena lembrança em nome dos festejos das bodas de ouro de São Brás. Muito obrigado. Obrigada. 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 Se inscreva no canal 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 Onde Nesta casa Se inscreva no canal E... 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 Tenho a honra de vos apresentar os futuros herdeiros da minha riqueza. O doutor enganou a gente com toda a sua arrogância. Eu jamais mataria um inocente em troco da vossa ganância. Vais pagar por tanto rancor a vergonha da nossa comarca. Estava a ficar rosto, estava a ganhar. Isso, ou peça é não, senhor, que estes três nas sejam da te lamar. Ah, Augusto, estás-te a esquecer disto aqui, não é trazias isto para uma pessoa? É verdade. Espera aí. Isto é uma oferta que comprei para ti enquanto estive lá fora em Lisboa. O que é isto? Na verdade, nunca pensei, mas veis que a loucura te arrasa. Isto é o papel higiênico que gastei enquanto estive em tua casa. Mas, com a boca de mirola, na verdade, nunca pensei como errada. Então, se você tiver um bomêncil que deseja a todos esses propósitos herdeiros da minha�llite que te arrasa de olhos do vergonha da șire. E desta forma o nosso assunto findou Tudo o que viram de uma maneira geral Foi uma história que o nosso grupo inventou Para viver estes dias de carnaval Faço um apelo a quem tenha os seus pais Filhos amem com carinho e muito fervor Porque no mundo não alguém nos gana mais Os nossos pais merecem todo o nosso amor Fou com carinho e muito fervor 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 Filhe o que viram de uma maneira geral Somos de Stewartes e viaçam da vontade de falar Vim cá ver felicidade Fruto da vossa gratidão Agora leva a saudade Dentro do meu coração As nossas pinas não voam Não são pinas de voar São pinas que nos negoam Na hora de nos deixar Não são pinas de voar Vosso jardim cristalino Vossa sala colorida Em cada rosa imagino O doer da despedida Carnaval é fundo que passa De uma alegria sem par Em folha solta que as voaçam Fico para o anávio voltar 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 Deixo aqui uma mensagem Dei a sombra-se nos visitar Nem que seja depressagem Eu gostava de te abraçar Para, para rubricares Nosso livro branco da paz E para participares Nas bodas de ouro de sombra Nas bodas de ouro de sombra Não é um, não é de sujo E de sujo Vai à junta de freguesia E à nossa casa do povo Para nós é uma alegria Abraçar-te lá de novo Vai ver o nosso passado O lindo nicho à cruz E à igreja paroquial Santa casa de Jesus Vai à zona de lazer Onde rena a tranquilidade E não te esqueças de ver A nossa sociedade Vai aos culteiros também É um centro comunitário Onde as pessoas de bem Fazem a vida um santuário Onde as pessoas de bem Onde as pessoas de bom A nossa cidade E a sua sua família E a sua família E a sua família É uma cidade E a sua família E a sua família E a sua família A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL